E aí Eu tenho um bagácio Tabacho Monaca Eu foi insinu Salva-terra! 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 Tufol-terra! Sinut! Rebound by Bernal! Same ball! 14 de short! 14 de short! Salva-terra! No basket! La cua sinistora! Pasto-punarca! Sistora! Salva-terra! No basket again! Punvera! No basket again! Salva-terra! Tufol-terra! 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 Pasto-sistora! Pasto-sistora! Sistora! Lunarca! Uy! Ademasicruta! 3 minutes! 25 seconds! Remaining time! Salva-terra! No basket again! Not at all! Bakir! Sistora! John-sistora! Ries! Muysig! agia-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Fique em sua face. Salvatera! Nakuha ni Salvatera! Salvatera, Tufolvera. Sinod. Rebound by Bernal. Same ball. 14 de shot, 14. 14 seconds. Salvatera! Nakuha si Sostora! Pasto Ponarca! Sistora! Salvatera! Nakuha si Sostora! Puntvera! Nakuha si Sostora! Rebound by Ponarca! Pasto Sistora! Sistora! Ponarca! Ademas si Fruita! 3 minutes! 25 seconds! Remaining time! Salvatera! Nakuha si Sostora! 1 minuto, 35 segundos. 1 minuto, 35 segundos. 1 minuto, 35 segundos. Fui, 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 Fui. E aí Maravilha Ana 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 Árabeira kes Black university Muito muito obrigado Fizca! Fala! Número 6! Parque é o personal de mal! Penalte! Jamey! Fala! Fala! Aplausos . . . O que é isso? Vamos lá! 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 Aplausos O que eles mejam? Das é para ver! Isso cria eu não derr Спасибо O que eles mejam? O que eles mejam? O que é isso? O que é isso? Play your own Overtime mannado Overtime mannou